O Atlético apenas treinou para a Copa Libertadores da América, 3 a 1 no Vila Nova, no Mineirão. Lançamento de Cerezo, Paulo Isidoro estava em posição de impedimento, avançou e tocou cruzado, 1 a 0. Cruzamento rasteiro da esquerda, Jorge Campos fez as pazes com o gol e com a torcida do Atlético, era só empurrar para o gol. Heleno lançou para Marinho, que acabou estourando com a defesa, Paulo Isidoro marcou sem problema. Gol de honra do Vila, Aguilar recebe, ajeita e chuta fraco, mas a bola bate no pé de Vantuir e engana o goleiro. Obrigado.